Um vídeo feito com o celular mostra a suposta agressão a um boi ontem dentro do recinto da Festa do Leite de Batatais. Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens chutam e arrastam o animal que não consegue levantar para entrar no caminhão. Eles também usam uma espécie de espírito. Segundo uma testemunha, o bovino morreu. A prefeitura informou em nota que lamenta o fato e justificou que o animal apresentava comportamento agressivo e por isso foi retirado do recinto. Disse ainda que o proprietário acompanhou a retirada do boi, mas que ele caiu e bateu a cabeça na carroceria do veículo de transporte e morreu.